Eu queria ser uma estrela, pra brilhar quando a noite chegar. Eu queria ser o raio do sol, para poder seu corpo eu queimar. Eu queria ser a minha vida, para nunca eu perder você. Eu queria dormir e sonhar e acordar com você. Vou te amar, vou te amar, vou sonhar, vou sonhar. Eu sei que vou sofrer bastante, até você voltar. Eu queria ser uma estrela, pra brilhar quando a noite chegar. Eu queria ser o raio do sol, para poder seu corpo eu queimar. Eu queria ser a minha vida, para nunca eu perder você. Eu queria dormir e sonhar, e acordar com você. Vou te amar, vou te amar, vou sonhar, vou sonhar. Eu sei que vou sofrer bastante, até você voltar. Vou te amar, vou te amar, vou sonhar. Eu sei que vou sofrer bastante, até você voltar. Vou te amar, vou te amar, vou sonhar. Vou sonhar, eu sei que vou sofrer bastante, até você voltar. Opa, pessoal, é Denilson Fernandes, bregão atualizadão, 2021, hein? É isso aí, estamos junto com o nosso amigo José Cândido, bregueiro apaixonado. O cantor desde lá, ele é de lá de, do Rio Grande do Norte, Natal. É ele que fez a indicação pra gente, do Denilson Fernandes. Bregão atualizado, hein? Pessoal, nós estamos saindo de Salinas e vamos ali pra frente aí, subindo aí pra cima aí, tá? É, no sentido do Vitória da Conquista, aqueles lados, tá? É, só que hoje aqui é 15 minutinhos, mas se verá, 4 mil visualizações em 15 dias, no ônibus, não, vamos fazer uma carreta. Na carreta é na live, né? Na live tem um chat pra você mandar um alô lá. Todo dia tem, 19h30 e 21h, temos lives aqui de carreta, mais de um ano aí. Vem aí, chega junto que será bem-vindo. E é muita música boa, muito brega, muita coisa boa. Abraça aí pra Dauã Ferreira, Roni de Souza, pessoal do brega, nostálgico, Luiz Cristóvão, essa turma toda do brega aí. Lavinho do brega, Edson Pachão e solta Sofia Bia. Abraça aí, pessoal. Vamos lá, Silvana Braga também, do gospel. Solta o som. Benilson Ferrande, um garotinho apaixonado. Eu queria ser uma estrela, pra brilhar quando a noite chegar. Eu queria ser o raio do sol, para poder seu corpo eu queimar. Eu queria ser a minha vida, para nunca eu perder você. Eu queria dormir e sonhar e acordar com você. Vou te amar, vou te amar, vou sonhar, vou sonhar. Eu sei que vou sofrer bastante até você voltar. Eu queria ser uma estrela, pra brilhar quando a noite chegar. Eu queria ser uma estrela, pra brilhar quando a noite chegar. Para poder seu corpo eu queimar. Eu queria ser a minha vida, para nunca eu perder você. Vou te amar, vou sonhar, vou sonhar. Eu queria dormir e sonhar e acordar com você. Vou te amar, vou te amar, vou sonhar, vou sonhar. Eu sei que vou sofrer bastante até você voltar. Vou te amar, vou te amar Vou sonhar, vou sonhar Eu sei que vou sofrer bastante até você voltar Vou te amar, vou te amar Vou sonhar, vou sonhar Eu sei que vou sofrer bastante Será que a minha sinda é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha sinda é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Andei por esse mundo agora, levei tanto fora, mas não desisti Sei que ainda tem a outra metade que espera amor É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado Pra mim abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito do amor E numa grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado Pra mim abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito do amor E numa grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado Pra mim abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito do amor E numa grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Ela olhou pra mim Eu me envolvi inteiro Se acorrentou em mim Se acorrentou em mim Me fez seu prisioneiro Tentei pular de lado Tentei sair ligeiro Mas quando eu dei por mim Essa mulher já estava no meu travesseiro Cada minuto Cada minuto que passa Ela fica mais quente Gostosa, manhosa, dengosa e carente E arranca de mim o amor que bem quer Cada minuto que passa Ela brinca comigo Se faz meu desejo Meu doce castigo Tô louco e perdido Tô louco e perdido Por essa mulher Em Wilson Fernandes O garotinho apaixonado Ela olhou pra mim Eu me envolvi inteiro Se acorrentou em mim Se acorrentou em mim Me fez seu prisioneiro Tentei pular de lado Tentei sair ligeiro Mas quando eu dei por mim Essa mulher já estava no meu travesseiro Cada minuto que passa Ela fica mais quente Gostosa, manhosa, dengosa e carente E arranca de mim o amor que bem quer Cada minuto que passa Ela brinca comigo Se faz meu desejo Meu doce castigo Tô louco e perdido Por essa mulher Cada minuto que passa Ela fica mais quente Gostosa, manhosa Dengosa e carente E arranca de mim o amor que bem quer Cada minuto Cada minuto que passa Ela brinca comigo Se faz meu desejo Meu doce castigo Tô louco e perdido Opa Essa próxima Vai ser lá na nossa live Se Deus quiser vai dar 4 mil visualizações E E aí nós vamos pra carreta Denilson Fernandes O bregão atualizado Obrigado Obrigado Fui Fui Fui